e indo para chapecó mas nós dois aqui quando um diz vou matar o outro já tá acabando buraco né aí na metade caminho vou de falar e queria conhecer xavantina vamos né e aquilo desceu que nunca acabou mais nós tava a 760 metros de altura vamos ver quanto é que vai dar aqui embaixo agora ó capital do suíno olha nem no mapa ela tava aparecendo aí agora não tem que subir aqui de novo tá vendo no entardecer sempre a minha saga achar o local plano pedir autorização para ficar e como eu sempre digo nada que é tão ruim pode piorar né nesse caso eu saí para procurar alguém ali daí não tinha ninguém na secretaria daí me informei com o vizinho o vizinho disse que ela tinha feito uma cirurgia fui na casa do padre o padre não estava em casa subi duas quadras aí me informaram onde morava a mulher para pedir autorização e tudo mais olha foi ali bem uns 20 minutos mas no fim deu tudo certo graças a deus e ficar em igreja ou posto de gasolina 24 horas sempre é uma ótima pedido hashtag fica a dica não importa o que deu errado hoje sua cama vai sempre estar lá por você boa noite e bons sonhos e assim a gente começa o dia de hoje saindo aqui da cidade de xavantina olha cidade e olha a serração que tá olha olha e aí valdir como é que foi dormir aqui na igreja em xavantina isso agora partiu né vamos para onde tudo com x xaxim xavantina xanxerei xapecó deixa fora né será só uma piada e hoje foi obrigada ligar um arzinho quente aqui para viajar então o barulho vai ficar um pouquinho mas não tem como gente não tem como aqui tá bem frio antes eu mostrei ali não sei se vocês conseguiram ver mas a serração subindo assim ó meu bem tá bem frio mesmo mas olha a cidade como é aí vou abrir aqui um pouquinho olha o capricho das jardins é muito bonitinha cidade ontem aqui a gente parou aqui na frente aqui ó nesse barzinho aqui nós paramos aqui do outro lado da rua e aqui tinha um barzinho tinha uns três homens ali sentados e aí eu desci do carro para ir pedir ali na igreja para poder dormir ali que para nós um pátio plano é a única coisa que a gente precisa né e daí o valdir ficou sentado ali dentro do carro eu demorei um pouco porque o padre não tava secretário fez cirurgia assim foi né aí o valdir disse que as pessoas ficaram lá dentro tinha uma pessoa depois veio duas depois veio três e ficaram falando tem um carro estranho aqui na frente a mulher saiu tá só ele e não desce do carro e aí ele começou a ficar meio apavorado Jesus amado certo pensaram que era um carro bomba de novo eu digo não só falta nós perguntar igual perguntamos em Ceará onde é que era o banco do Brasil deles já dava um tiro de lá né olha que graça a prefeitura fomos conhecer o museu da família Tumeleiro o museu conta hoje com mais de 1.400 peças catalogadas doadas por antigos moradores da cidade que contam a história da imigração vale a pena você conhecer e se inteirar um pouco mais da história local olha o hotel debaixo da coberta o hotel debaixo da coberta de frio essa maravilhosa cidade com seus jardins só podia fazer parte da nossa bela e Santa Catarina e é isso gente essa é a Chavantina no oeste de Santa Catarina com essas imagens a gente se despede da cidade e agradece a hospedagem agradece também vocês por ter ficado com a gente até agora não esquece deixar aquele like é de grátis gente deixa um comentário também uma crítica construtiva tudo isso a gente agradece muito obrigada mesmo por ter ficado com a gente até agora um abraço da Mila, do Valdir e do Teozinho até o próximo vídeo e até o próximo vídeo